Oza, a nova atacante croata que muito vem sendo taxada como uma operadora inútil. Será mesmo que essa mais nova adição do ataque é uma operadora descartável? Nesse vídeo eu quero te mostrar a minha análise completa da operadora, que vai te ajudar a entender um pouco melhor o poder e o papel que a Oza pode trazer dentro do Seed. Mas antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí embaixo. Isso ajuda demais o canal e incentiva que mais vídeos como esse saiam mais rápido pra você. Agora sim, bora nessa! Bom galera, antes da gente começar, eu quero alertar a vocês que grande parte das imagens desse vídeo foram retiradas da caça terrorista do TTS. Porque quem joga no PC sabe como é raro encontrar partidas online no servidor de teste aqui na Latam. Então se a gente não tem tigre, a gente caça com gato, como diz o ditado. De qualquer forma, vocês vão conseguir entender a ideia da operadora e as possibilidades que ela proporciona. Então pra começar, pra quem ainda não a conhece, essa é a Oza. A nova atacante croata da equipe Rainbow, 2 de velocidade e 2 de blindagem. Ela é uma operadora de médio porte, mas com grande poderio. Essa é a primeira operadora trans do Seed e a Ubisoft tem bastante orgulho, e com razão, claro, de ressaltar essa característica. A Oza tem muito dessa pegada meio tradicional e nerd, e isso se dá principalmente pela sua história que conta sobre ela ser ficcionada em filmes e coisas dos anos 60. Tanto que toda a direção de arte da operadora é direcionada pra isso, até pela sua cara em card você consegue perceber que ela é diferente dos demais. A Oza não é só muito histórica como é bem preparada também. Ela vem equipada com a 556 do Thermite e com a PDW-9 do Jacal como opções de primária. Enquanto isso a pistola PMM como secundária, e fumaça ou Claymore como gadget secundário pra fechar. O armamento dela é curioso, que torna a Oza uma operadora bem versátil, porque se você não quiser utilizá-la no propósito que ela foi construída pra ser, você pode ter uma operadora pra avanços agressivos tranquilamente, substituindo até talvez uma Zofia, quem sabe? A gente tá falando de uma 556 com 2x e a COG tradicional disponíveis, e principalmente da PDW que é um canhão de 51 projéteis, 800 de cadência e até com a maravilhosa mira 1.5 aplicável também. Com os gadgets secundários é a mesma coisa, você tem uma Claymore pra cuidar da retaguarda da equipe, e Smokes pra forçar alguns plunts rápidos ou até auxiliar em algumas jogadas mais táticas talvez. Mas vamos lá, a principal novidade do jogo que teremos que aturar durante essa próxima MD-10, são os escudos Garra 8 da Oza. A Oza possui dois desses escudos, que são transparentes e podem ser implantados em qualquer superfície basicamente. Você pode utilizá-lo como se fosse um escudo convencional, só que aqui a Oza fica bem protegida na parte da cintura pra cima, as pernas dela ficam bem mais expostas do que com qualquer outro escudão. Você pode instalar o escudo em corredores e portas como o escudo defensor convencional, e o mais legal é que você pode aplicá-lo em janelas também. A Ubisoft aplicou alguns detalhes bem interessantes nesse escudo, como por exemplo, você pode instalar o escudo em uma porta, ou em uma janela fechada, até pra você ter um elemento surpresa e não ser perigoso instalar ele na frente dos adversários. Outro detalhe é que você pode utilizar essa mecânica pra abrir portas de forma rápida pro seu time, fazer algum avanço ou coisa do tipo. E o mais legal pra mim é a forma que o escudo fica perante as superfícies, então se você aplicá-lo no chão, ele vai ter uma curvatura pra proporcionar uma defesa maior pra você e o seu time, enquanto quando você instalá-lo em janelas ele fica reto, justamente pra evitar que algum adversário acabe pegando um pixel por baixo ou por cima dele. Muita gente não entende como a Oza pode ser útil, ou até porque esse escudo tá no ataque e não na defesa. Pra essa segunda pergunta a resposta é bem simples, tentativa de algo novo. Se você for parar pra pensar, é bizarro existir uma Clash na defesa, ou até uma LMG na defesa com uma Astro, equipamentos que geralmente são padrões dos atacantes terem, sabe? E a Ubisoft coloca eles na defesa justamente pra ter esse choque quando a Operadora é lançado. Então a proposta com a Oza é justamente isso, brincar um pouco com esse padrão e criar algo novo. Pode parecer que não, mas em diversas situações a Oza vai ser útil justamente por ela juntar dois dos melhores mundos, uma Operadora Entry com um escudão. Diferente da Clash, por exemplo, a Oza muda da arma pro escudo muito rápido, papo de duas vezes mais rápido que a Clash, por exemplo. Então se você ir avançando com o escudo em mãos e o adversário estiver recarregando, dá tempo tranquilo de você puxar a sua arma e eliminá-lo de boa. E como dito, mesmo que você não queira utilizar a Oza em prol do seu time, você ainda pode ruxar com ela porque o armamento dela te ajuda nisso. E ainda poder fazer tudo isso sozinho se você quiser. Você tem armas boas, um escudo implantável, smoke pro plant, então ela é uma Operadora bem completa mesmo. Particularmente eu acho que ela vai ser realmente mais interessante como um suportizão, sabe? Por quê? Imagine situações como essa, que simulam um fim de round com o desativador plantado. Você posiciona escudos ao seu redor ou ao redor do desativador, se a defesa não tiver alguma biriba ou explosivo guardado, a vantagem é completamente sua. Aqui em Clube, por exemplo, com esses dois escudos posicionados, o que a Aruni poderia ter feito? Se você avançar de peito aberto pro escudo, você morre de qualquer maneira. Mesmo ele sendo transparente, a vantagem sempre vai ser do atacante quando ele tiver já plantado o desativador. Outra situação onde a Usa pode humilhar o adversário, imagina quando você vê um escudo gigantesco na janela de Oregon só pegando intel ou dando cover pro desativador. O que se pode fazer numa situação dessa sem biriba ou na ligação com o Kids? Então percebe como a Usa consegue impor um respeito absurdo? Até mesmo com essa play da janela ser bem ruim, ela pode dar certo às vezes. Tá, mas eu sei, por que essa play é bem ruim? Bom, pra gente entender isso, vamos falar dos counters do escudo. Esse escudo pode ser bem útil e tudo mais, mas o que ele tem de poderoso ele tem de counter também. O primeiro dos counters são, claro, explosivos. A tiros nada acontece com ele, ele é blindado, mas qualquer biriba, C4 e coisa do tipo ele é destruído. Principalmente com a explosão do escudo Vulcan também, vale ressaltar. A Usa pode recuperar qualquer escudo que ela venha a instalar, mas a partir do momento que o vidro dele for trincado, isso não é mais possível. Porque sim, se algum jogador, seja atacante ou defensor, der uma porrada no escudo, o vidro dele trinca e ninguém mais pode ver nada. E o único jeito é destruindo ele com a cápsula igual do espelho negro aqui embaixo. E é por isso que dependendo da janela, essa play do defuser pode ser bem ruim. Imagina você fechar a janela única com o escudo, o cara dá uma porrada para trincar o vidro e começa a defusar. Se a cápsula não acionar e quebrar o escudo a tempo, você perde a rodada de besteira. Então são poucos counters que ele tem, mas são counters muito universais. É fácil você ver uma biriba ou alguém chegar e dar uma facada nele. E é aí que eu acho que a Usa se torna bem interessante. Eu já vou logo de cara dar o meu veredito. Sim, a Usa é uma operadora completa pra caramba, pra não dizer outra palavra. Mas ao mesmo tempo que ela é um tanque de guerra, ela tá sobre uma bicicleta muito frágil que qualquer um pode vir e derrubar ela. Então compensa sim você utilizar a Usa. É uma operadora que balança pra caramba o meta. Mas é legal você pensar antes onde você vai posicionar os escudos pra não transformar a sua vantagem em um privilégio do adversário. Em termos de armamento, a Ubisoft mandou muito bem. A forma como o escudo se ajusta e funciona. Os counters, eu acho que a facada no escudo pode quebrar um pouco a gameplay com ele. Mas no geral eles mandaram muito bem. Se fosse pra eu arriscar, vamos ser um pouco pessimista. Se fosse pra eu arriscar, eu diria que o armamento dela vai ser nerfado. Porque sinceramente, Smoke e Claymore na mão de uma operadora como a Usa é muita oportunidade na mão de um único operador. Bom, pelo menos essa é a minha opinião. Se comparado com Flores e Thunderbird, a Usa tá disparada no posto de operadora mais divertida de se utilizar desse ano. Sério, é muito gratificante vencer a rodada com esses escudos. E empurrando a defesa com o escudo também, enfim. Essa foi a minha breve análise da Usa aqui no canal, mas agora eu quero saber a sua opinião. Você curtiu ela ou você ainda tá achando que ela é completamente inútil? Comenta aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião a respeito. E pra quem ainda não sabe, a Usa chega nessa terça-feira, dia 7, em todas as plataformas junto com a operação Crystal Guard. Por 1.200 créditos R6 já no primeiro nível do passo de batalha Premium. E após 14 dias, no dia 21 de setembro, ela será disponibilizada pra compra por 25 mil de credibilidade. E por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GSCGamer pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. Tchau, tchau, tchau.